Professora, a senhora integrou a Comissão Municipal da Verdade, que elaborou um relatório de depoimentos e registros do período da ditadura. Quais foram as maiores dificuldades encontradas nesse processo? Antes de responder a pergunta do Marisa, eu queria lembrar vocês, como meu pai era jornalista, meu pai fazia um jornal, fazia também um programa de raio ao meio-dia, eu lembro que quando mandei ver a casa, fui candidata à prefeitura de uma pessoa, na minha casa chegou em Pelóquio, sem identidade, sem identificação. Quando a gente abriu o envelope, meu pai já desconfiou logo, o programa era meio-dia, dez horas, por aí. Quando abriu, eram provas que ele... Era sempre assim, é para você usar no programa de raio, como se fosse assim, agora não usamos, entendeu? Para vocês verem como funcionam essas formas de amaldiçar o jornalista ou a comunicação. Então, por isso que é uma coisa muito... Então, na Comissão Nacional da Verdade, a gente, veja só, o Estado brasileiro, o Programa Nacional de Direitos de Mundo de Mundo de Mundo, quando criou o eixo Memória e Verdade, um dos pontos era criar a Comissão Nacional da Verdade. Por isso que a ação criar a Comissão Nacional da Verdade foi criada muito tardiamente no Brasil. Noutros países, já faz tempo que a Memória e Verdade já vem trabalhando, o Brasil é tardiamente, é um dos países na América Latina mais tardiamente que criou as Comissões de Verdade. Eu tenho até um mapa sobre o tempo que foi criado nos outros países. Então, o Brasil criou tardiamente uma política de memória e verdade. Então, quando criar a Comissão, a Comissão não tem papel de punir, ela tem papel de investigar. Então, ela vai tentar buscar documentos, depoimentos, é isso que é o papel dela. E ela pode convocar para depoimento. A Comissão Nacional, ela precisava que, como o Brasil é um Brasil grande, precisava que nos estados e municípios tivessem outras comissões. Então, por isso que os governos estaduais, mas também muitos governos demoraram muito a criar. A Comissão Nacional, na verdade, já tem bem um ano que tem as outras comissões e os governos estaduais nem todos criaram de imediato. Nem todos os governos estaduais criaram a Comissão e garantiram as condições para um trabalho que a Comissão precisava de estudantes com bolsa, que precisaria de transporte, de área para deslocar estudantes daqui com o interior da Paraíba. Ou seja, ela exigia uma estrutura para que a gente pudesse ter uma grande equipe de pesquisadores. Estudantes com pesquisadores querendo, tinha muitos voluntários com bolsa, sem bolsa. Tito, o problema é que a gente não tinha estrutura básica. Por exemplo, a gente foi parceiro da Prefeitura, parceiro que tem aqui para o lado do... Como é que a gente tem que descobrir os funcionários municipais que tinham se perseguido durante a ditadura militar? Quando a gente chegou lá, impossível pesquisar aquele acervo. Ia ser dez anos para a gente pesquisar aquilo. Ou seja, então, as condições... Por isso que eu digo, memória e verdade é uma ação permanente. Porque tem coisas a serem pesquisadas. A gente não sabe quantos funcionários da Prefeitura de João Pessoa, quantos funcionários da Câmara... Eu sei que no livro de Donato Guedes tem depoimento do presidente da Câmara de João Pessoa, mas que a gente ainda não conseguiu por conta dos acervos. Nem todo acervo está vivo. Tem acervos que os documentos não estão. Então, a gente ainda conseguiu alguns tipos de história que ainda fizeram um levantamento na parte de jornais. Porque a professora Monique é da história, também tem um acervo de jornais. Mas nem todos os jornais a gente encontrava jornais do dia, dos dois, três dias de gole. Então, tem coisas que a gente não conseguiu. Então, nós tivemos muitas dificuldades estruturais. Motivação, não. Todos os membros da comissão, bastante motivados. Todos os membros da Câmara de João Pessoa, todas as pessoas compromissadas com o tema, todas as pessoas que... Então, por exemplo, eu sempre digo assim, a Memória Verdade da Paraíba começou primeiro com o professor Luceguerra. Porque quem fazia o compartilhamento de memórias, ele é antes da ditadura. Por isso que o professor Luceguerra vai para o Conselho Estadual da Verdade. Porque ela já vinha fazendo o trabalho de Memória Verdade aqui na UMPB. Então, também é importante isso. A gente garantia que quem fosse representado da UMPB fosse uma pessoa da gente que se fazia Memória Verdade. Por isso a gente também aqui, a gente lutou para que fosse pessoas nossas, que fosse para a Conselho da Verdade. Então, por isso que o tempo, dois anos, três anos, é suficiente? Não é. Nós tivemos muita admiração. Tivemos que... Aí, Comissão Estadual. A Comissão Estadual já está fazendo vários eixos. Nós não podemos repetir os eixos, tem que fazer outros. O que é específico do município? Qual vai ser a cara da Comissão do município? Qual vai ser a identidade da Comissão do município? Não é fácil, porque tem coisas que a gente... A Comissão Estadual, ela estava... Então, poder fazer outros aspectos. Se a gente tivesse a Comissão da Universidade funcionando, que não funcionou, se a gente tivesse a Comissão do Sindicato de Jornalistas funcionando, que não funcionou, se a gente tivesse outras comissões, se a gente tivesse multiplicado mais comissões de verdade, e a gente tivesse uma rede mais ativa, se a gente tivesse tido uma participação mais ativa... Porque esperar que o Governo Estadual, o Governo Municipal, o Governo Federal vá dar as condições, isso não vai acontecer. Quem faz Memória e Verdade, faz na resistência. Faz com ou sem dinheiro. Então, isso é um problema, porque, para fazer pesquisa em Memória e Verdade, tem que ter deslocamento. Então, muitas vezes, a gente deslocava no bolso da gente. Imagina aí, para Miriri, toda semana, todo final de semana, sábado, domingo, ficar em Marim e Miriri. Almoçar, deslocar, levar o pessoal para filmar, pagar pessoas para filmar, para fotografar. Tudo isso é tradução independente, particular. Quer dizer, é militância civil, é a sociedade civil se articulando para fazer a militância. O que, de fato, a gente conseguiu pela Prefeitura, a gente tende a conseguir uma bolsa para a parte de agravação. Mas, e hoje não de história, somente. Mas não tivemos, a gente precisaria de equipes de estudantes para botar em vários lugares. Então, infelizmente, eu sempre digo assim, tem limite de acordo com as condições que teve e dentro do tempo que é possível. Porque, outra coisa, nós não fomos liberados das nossas atividades de professores, professor mestrado, professor coordenador, vice-coordenador de núcleo, para estar na comissão. A comissão nacional, a comissão Pernambuco, governador Pernambuco, teve bolsa, os professores recebiam bolsa, tinha disponibilidade de tempo. Nós não, nós tínhamos que fazer as mesmas atividades que a gente faz e, ao mesmo tempo, ser pesquisador e ser... Por isso que, eu acho assim, já foi muita, já foi muita ousadia e só teve essa ousadia o que teve, até onde chegou, porque são pessoas profundamente compromissadas, tanto da Estadual quanto da Municipal. Porque, se não fosse esse compromisso, imagino vocês chegarem a sábado domingo e a gente ficar dentro de casa pesquisando a memória verdadeira, que é o que a gente faz. Há todos os anos a gente está assim, que é o tempo que a gente tem para fazer pesquisar a memória verdadeira. Minha memória verdadeira está sábado domingo. Porque, durante a semana, eu sou professora do Merchado de Educação, Merchado de Direito de Manos, professora de graduação e ainda coordeno com o Lúcio Guerra. O Lúcio Guerra, o Lúcio Guerra, o Lúcio Guerra, muitas vezes, muita coisa que a gente fica. Então, por isso que as comissões de verdade, elas têm limites. E, ainda mais, a gente tem o Comitê Paraíba do Memória e Verdade, porque a gente diz o seguinte, as comissões de verdade vão parar porque elas têm um prazo, dois anos, né? E vai parar o trabalho, agora que a gente pensou a abrir as portas do trabalho, não. Aí, o que a gente fez? Criamos o Comitê Paraíba do Memória e Verdade. O Comitê é um articular no Fórum da Sociedade Civil, é um articular na Sociedade Civil, composto desses preços políticos, de familiares, de estudantes, de levantar juventude, de vários grupos religiosos, etc. E esse comitê a gente faz atividades, então, tem debate de senhor nas escolas, tem palestras, tem... Então, o comitê funciona como vai para uma atividade maria, vai para uma atividade sapé, vai para cajazeiras, vai para... Então, a gente entende que o comitê é um álbum não do prefeito, não criado pela lei do municipal, que foi em 2011, nem pela lei estadual, mas é uma articulação da sociedade. Mas, ainda assim, o comitê, a gente tem hora que se reúne aqui na Universidade, tem hora que se reúne aqui na APAM, tem hora que se reúne na casa de uma pessoa, então, é uma coisa, assim, muito, muito móvel, entendeu? Mas, e ele tem esses... tem momentos que ele aquece, tem momentos que ele recua, então, tem todas as equidades, tá certo? Então, por isso que as dificuldades da gente foi mais de cunho, a gente não tinha bolsa para poder ter mais estudantes envolvidos, para transporte, principalmente, a gente precisa de deslocamento, né? E essa parte da degravação, que vocês que lidam para a comunicação, como é difícil, né, gente? Fazer uma entrevista, uma pessoa, quando você degrava, você vê a fragilidade, aí você tem que devolver, a pessoa tem que ter um tempo para retomar, meninole, isso é um tempo, é como se o tempo que o trabalho, o tempo do trabalho, de puxar a memória da pessoa, você devolve o material para a pessoa, a pessoa não devolve o material, não, não é? Que você tem que pactuar com a pessoa que ela escreveu, é um processo, quem é que é um tempo? Que o tempo das comissões não é o tempo que o tempo de pesquisa requer, tá entendendo? O tempo de pesquisa em memória e verdade é que é um tempo para além, para além do quê? O tempo da comissão, né? Porque você vai ter que... Mas a gente descobriu, a gente descobriu aqui no Zé Amé, que é a filha de Alfredo Nascimento, que foi o primeiro assassinado em 61, que era o presidente da Liga Camponesa de... que hoje é Capim, que era Miriri, na usina Miriri. A filha, a gente descobriu aqui no Zé Amé, vamos conversar com a mulher, dois, três dias para conversar com a mulher, porque você não pode chegar lá na casa da mulher e já puxar tudo o conhecimento e ir embora e levar o conhecimento da mulher como se fosse uma mercadoria, né, gente? Você tem que ter um processo de chegar, conversar, voltar outro dia, levar ele para a atividade. Você não pode simplesmente... Um trabalho de memória e verdade, a gente não só faz alucar o conhecimento e vai embora e larga a pessoa no meio do mundo. É que é um compromisso político. E não é fácil. A gente ouve algumas pessoas de Marí e, pelo fato de a gente não estar indo toda semana para a Marí, tem que ir, eles se queixam na gente. Porque eles precisam de vez em quando a gente ir lá. Porque a gente não abriu, a gente não abriu um processo interior das pessoas, elas têm necessidade de... Então, vocês veem que o trabalho de memória e verdade tem que estar linkado, ensino, pesquisa e extinção. Por quê? A gente tem que estar... Todo dia a gente está aprendendo, a gente está estudando, todo dia a gente tem que estar comprando novos livros, temos que estar comprando livros velhos e novos, temos que fazer acervos, temos que continuar ouvindo as pessoas, temos que continuar amparando essas pessoas, ouvindo-se, encontrando com elas, levando elas para uma atividade. Então, é um trabalho de ensino, de pesquisa e extinção. Temos que estar estudando permanentemente. Eu sou psicóloga, mas eu nunca li tanto livro de história como esses últimos dois anos que eu estou na Comissão da Verdade. Imagina, eu fui atrás dos jornalistas, eu fui atrás dos historiadores, eu fui atrás dos economistas, ou seja, e eu sou psicóloga. Então, para vocês verem como não é fácil, e a gente tem um lapso de história na vida da gente. Nós não tivemos uma fundamentação histórica bem estruturada nos nossos cursos de graduação, de ensino médio. Tivemos fragilidades. Então, imagina como a gente não precisa reestudar, voltar a comprar outros livros, formar outro acervo. Então, por isso que essas dificuldades, a Comissão, mas eu acho que ela abriu um tema proibido. Era um tema que era proibido. A ditadura anistiou os ditadores e ela deixou a gente muito tempo sem poder falar na memória da verdade. A memória da verdade só saiu em 2009. Então, só em 2009 que a gente começou a tocar no assunto proibido. Olha só. 2009, 64 para 2009, veja quantos anos depois é que a gente falou de memória da verdade. Quantos anos precisou? Quando a gente começa a falar do tema, aí sim a gente começa a produzir. Então, por isso que agora aqui a gente tem... Então, eu digo assim, de dormir novo pra cá, é muito pouco tempo... É muito pouco tempo. É muito pouco tempo pra falar de memória da verdade. A gente tem muita coisa feita já. Mas eu acho que precisa mais um dos 10, 15, 20 anos pra gente continuar. Né? E pra fechar aqui, eu espero que vocês... A gente também tá com a Comissão Estadual da Verdade, tá tentando terminar o relatório. Já era pra ter entrega, estamos atrasadíssimos. Mas eu não tô em estresse, não, porque se a gente não teve as condições para realizar necessárias, né? Então, a gente também vai ter atrasos no processo de empregado, porque a gente também tem limites. E nós estamos trabalhando de manhã à tarde, de noite, final de semana. É um trabalho de militância civil, ou seja, compromisso nosso, como professor, como pescado. E eu espero que vocês também tenham essa curiosidade, pelo menos de ler os jornalistas, o pessoal da publicação, do que os colegas de vocês já escreveram, já pensaram, né? Eu acho que é importante que vocês possam ter esse momento. E eu agradeço também de ter tido essa oportunidade. Eu sei que é mais um momento de... Espero que minha experiência possa ter se somado ao que vocês também já têm. Estão cada um de vocês têm história da família. Eu não sei aqui quem teve histórias de um lado ou do outro, né? Mas todos nós temos uma história política, todos nós temos uma história da família. Eu tive primo militar que, por conta de 64, foi afastado. porque quem era militar que era contra o golpe, ele era afastado, ele entrava para... ficava aposentado, mas para não atrapalhar. Então, nós tivemos... De toda a família da gente, a gente tem história. Eu tive primo que foi assassinado, eu tive primo que foi desaparecido, nosso primo, né? Eu e o Carmel somos primos, então, nós tivemos primos desaparecidos, né? Então, nós temos histórias de desaparecimento na família, então, todos nós temos histórias da repressão nas nossas famílias. Então, cada um, né? Então, eu espero que vocês continuem com essas perguntas inteligentes. Eu queria... Depois eu vou convidar vocês para ir na medicina também, para vocês também fazerem uma aula lá com meus alunos do serviço social. E agradecer muito esse momento de conversar com vocês. Obrigada.